Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Faça você mesmo um conversor de 1V a 5V para 4mA a 20mA. Esse é um daqueles circuitinhos muito útil para a transmissão de dados, principalmente de um sensor para o comando. A maioria dos sensores transfere os dados da medição via corrente e não via tensão. Então é para isso que esse circuito serve. Ele converte a medição feita na forma de tensão, como a temperatura. Converte para a corrente e manda para o comando. Mas como ele faz esse milagre? É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá? Esse é um circuito muito usado na transmissão de dados. O sinal de entrada na forma de tensão é transformado em corrente. O sinal do formato de corrente pode transitar distâncias maiores com menos interferências. Veja o sensor de temperatura do tipo PTC da figura. Veja a plaquinha de ligação. Ali diz que o dado é transmitido numa forma de corrente. O corrente variando de 4mA a 20mA. Esse é o padrão. Mas a medição interna do sensor normalmente é feita na forma de tensão. Aí entra o circuito desse tutorial e converte o sinal de tensão em corrente. Nesse caso, a tensão de 1V a 5V é convertida em corrente de 4mA a 20mA. Quem sabe não tenha um circuitinho desses dentro desse sensor? O circuito é mostrado na figura. A tensão de entrada é bem in. O seu valor pode variar de 1V a 5V. E a corrente de saída é a corrente na carga. A resistência RL é de 250 Ohm. A corrente nessa resistência deverá variar de 4mA a 20mA. O segredo desse circuito é que a tensão de entrada vai aparecer igualzinha sobre a resistência R5. Então, toda análise desse circuito vai rodar em torno de determinar se a tensão na resistência R5, ou chamar de V5, é igual à tensão de entrada VIN. Veja que se a tensão na resistência R5 acompanhar a tensão de entrada, então, para a tensão de entrada igual a 5V, a corrente na resistência R5 será de 20mA. E se a tensão na entrada for de 1V, a corrente será de 4mA. Então, o segredo desse circuito é fazer com que a tensão na resistência R5 seja exatamente igual à tensão de entrada. Para que esse circuito tenha sentido, a corrente na resistência R5 tem que seguir direto para a carga, mas também tem uma corrente chegando pelo ramo da resistência R2. Mas veja os valores das resistências R5 e R2. O valor da resistência R2 é muito maior do que o valor da resistência R5. Então, a corrente do ramo da resistência R2 pode ser desprezada. Então, podemos dizer que a corrente que vem da resistência R5 segue direto para a carga. E mais, não importa o valor da carga. Agora, vamos analisar o circuito para comprovar que a tensão na resistência R5 é igual à tensão de entrada VIN. Esse é um circuito com amplificador operacional. Então, para entender o seu funcionamento, a primeira pergunta a ser feita é... Os operacionais estão operando como amplificadores? O circuito do operacional U1 é claramente um circuito com realimentação negativa. A saída está ligada direto na entrada não inversora. E isso que caracteriza um circuito com amplificador operacional como amplificador. O circuito tem que ter realimentação negativa. Tem que haver uma negação entre a saída do operacional e a entrada não inversora desse operacional. O circuito do operacional U1 é um seguidor de tensão, um dos circuitos básicos do operacional. Nesse caso, a tensão de saída do operacional U1 é igual à tensão de entrada VIN. Isso vai simplificar muito a análise. E o circuito do operacional U2, o que você acha? Tem realimentação negativa? Sim, veja o circuito de realimentação marcado na figura. É um caminho estranho, tortuoso, mas é um caminho que liga a saída do operacional U2 à entrada inversora. Então, sim, o operacional U2 tem realimentação negativa. E então, podemos usar o zero virtual? As correntes nas entradas do operacional U2 são iguais a zero. Não tem corrente entrando no operacional U2, e a tensão na entrada não inversora é igual à tensão na entrada inversora. O que equivale a dizer que a queda de tensão entre as entradas do operacional é zero. Então, podemos aplicar tranquilamente a teoria do zero virtual na análise desse circuito. Agora que a gente já sabe como lidar com os operacionais, é só levantar as equações das malhas, cuidando para que as equações incluam a tensão de entrada VIN e a tensão na resistência R5. Não é fácil encontrar as malhas nesse circuito. Talvez, se você estivesse resolvendo sozinho, teria que fazer mais de uma tentativa. Eu achei duas malhas possíveis de resolver esse circuito. A primeira malha é essa da figura. A vantagem é que ela passa direto da tensão de entrada VIN e pela tensão V5. A tensão na resistência R5, vou chamar de malha 1. Antes de levantar as equações, devo escrever as correntes nos componentes, e assim determinar a polaridade das tensões nos componentes. Vou precisar dessas polaridades para levantar as equações. Como eu não sei a resposta, vou chutar o sentido das correntes. Mas olhando o circuito, eu tenho uma boa ideia do sentido. Se eu errar algum dos chutes, a corrente vai aparecer com sinal negativo no final. Vejo os sentidos escolhidos. Bem lógico. Um detalhe importante é que eu escolhi corrente na resistência R2, no mesmo sentido da corrente na resistência R1. Isso porque eu sei que a corrente que vem da resistência R1 tem que seguir direto para a resistência R2, já que para dentro do operacional não vai corrente alguma. É o zero virtual em ação. Como eu já sei que é a mesma corrente, vou chamar de corrente I1-2, a corrente que passa na resistência R1 e na resistência R2. Sabendo o sentido, eu já posso colocar a polaridade das tensões em cada uma das resistências, observando que o positivo fica sempre do lado que a corrente está entrando. Vou fazer o mesmo para as resistências R3 e R4. Eu sei que a corrente vem do emissor do transitor Q1, então o sentido das correntes nessas resistências é como indicado na figura. E mais, eu sei que a corrente que passa na resistência R3 segue direto para a resistência R4. Claro, nenhuma corrente vai para dentro do operacional. Então vou chamar essa corrente de I3-4. Sabendo o sentido da corrente, já posso colocar as polaridades também. Como eu sei que a corrente na resistência R5 está vindo do emissor do transitor Q1, então o positivo da tensão na resistência R5 está para cima. Essa é a tensão que eu quero determinar em função da tensão de entrada. Se tudo der certo, essa tensão será igual à tensão de entrada VIN. Pronto. Temos tudo para levantar a equação da malha 1. Vou levantar a equação no sentido horário, partindo do TR em direção à ponte de tensão da entrada VIN. Tudo começa pela tensão de entrada. Então fica mais VIN. Passo pelo operacional e não somo nada. É o zero virtual em ação. A tensão diferencial nas entradas do operacional é zero. Agora vou escrever a tensão na resistência R1 usando a lei de Ohm. Mas aqui eu vou escrever o valor da resistência como R. Isso porque todas as resistências têm o mesmo valor. Vocês já tinham observado isso? Então fica. Se estou passando do mais para o menos, então é menos I12 multiplicado por R. A tensão na resistência R1. Agora é só seguir no mesmo compasso. Menos I12 multiplicado por R. Essa é a tensão na resistência R2. Mais a tensão na resistência R5, V5. Agora é menos I34 multiplicado por R. Essa é a tensão na resistência R3. Menos I34 multiplicado por R. A tensão na resistência R4. Tudo isso igual a zero. Essa é a equação da malha 1. Note que tem parcelas que podem ser simplificadas, podem ser somadas. aquelas com as correntes I12 e I34. Depois da soma, veja como ficou a equação da malha 1. Vou chamar de equação 1. Veja agora a malha 2. Ficou bem mais simples, não é mesmo? Vamos levantar a equação no sentido horário como antes. E vamos começar pela tensão de entrada. Mais Vim. A tensão de entrada. Operacional U1 não soma nada. Menos I12 multiplicado pela resistência R1. É igual a R. Todas as resistências são iguais. Não soma nada do operacional U2. Fecha a malha pela resistência R4. Menos I34 multiplicado por R4. Que também é igual a R. Tudo isso igual a zero. Vou chamar de equação 2. Agora vem a matemática. Resolver o sistema de equação. Temos duas equações e queremos a relação entre a tensão de saída V5 e a tensão de entrada V1. Para solucionar esse sistema, vou usar a substituição. Vou tirar a corrente I34 da equação 2 e substituir na equação 1. Primeiro vou trabalhar a equação 2 isolando a corrente I34. Para isso, passo a parcela com a corrente I34 para o outro lado da igualdade trocando o sinal. A operação. Vou ajeitar a equação e passar a resistência R para o outro lado da igualdade dividindo. Agora substituindo a corrente I34 na primeira equação. Veja que dá para simplificar a resistência R na última parcela. Vamos agora multiplicar os parênteses por 2, cuidando o sinal. Menos 2 vezes a tensão de entrada V1, fica menos 2 V1. Já na segunda parcela, menos 2 vezes menos a corrente I12R, fica mais 2 vezes I12R. Veja agora a mágica acontecer. As parcelas com a corrente I12 podem ser simplificadas. E tem mais uma simplificação. V1 menos 2 V1 é só menos V1. Veja o que restou. Menos V1 mais V5 igual a zero. Passando a tensão menos V1 para o outro lado da igualdade, a mágica acontece. A tensão da entrada V1 é exatamente igual à tensão da resistência R5. E pronto, era exatamente isso que queríamos comprovar. E está comprovado. Então concluímos que a corrente na carga é igual à tensão de entrada dividido pela resistência R5 de 250 Ohm. Se a tensão na entrada for igual a 1 V, a corrente na carga será igual a 4 mA. Se a tensão na entrada for igual a 5 V, a corrente na carga será de 20 mA. E mais, não importa o valor da carga, não precisa ser de 250 Ohm. Pronto. Depois da análise, concluímos que o circuito realmente funciona. Vimos nesse tutorial a análise do conversor 1 V a 5 V para 4 mA a 20 mA. Para isso, usamos as leis básicas da análise de circuitos. Lei de Ohm, lei das malhas, lei dos nós. E mais, o modelo do amplificador operacional com realimentação negativa, o zero virtual. A análise de circuitos eletrônicos é sempre feita dessa forma. A análise se repete. Agora é só montar o circuito e aproveitar. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!